IML não paga, vamos à luta! Sou servidores! Sou, vou escutar! Sou servidores! Mais uma vez! Sou servidores! Sou, sou servidores! Sou, cansei de trabalhar! IML não paga, vamos à luta! Sou, sou servidores! Sou, cansei de trabalhar! IML não paga, vamos à luta! Vamos! No meio fio, eu abro mão! Quero dinheiro pra saúde e educação! No meio fio, eu abro mão! Dinheiro pra saúde e educação! No meio fio, eu abro mão! Quero dinheiro pra saúde e educação! No meio fio, eu abro mão! Quero dinheiro pra saúde e educação! Tá de brincadeira! Marquinhos Mendes só recebeu em penteira! Tá de brincadeira! Marquinhos Mendes só recebeu em penteira! Tá de brincadeira! Marquinhos Mendes só recebeu em penteira! Marquinhos Mendes só recebeu em penteira! Chama o seu geral! Chama a federal! Chama a federal! Chama a federal! Chama a federal!